Música Hoje pra você que vai casar, está construindo, está mexendo com reforma ou quer mudar a sua casa Nós estamos na Volpe Construção, no mega feirão com novidades e preços, ó Quer conferir? Vem comigo! Eu estou aqui nesse mar de pisos, olha a variedade, a quantidade, cada um mais bonito do que o outro, né? E outra coisa, não é só beleza não, qualidade e preço Quer saber mais? Vamos conversar com o proprietário, Ricardo Volpe Música Vamos conversar com o proprietário da loja, que fez esse mega feirão que está fantástico com tantas variedades É o meu amigo Ricardo, ele vai falar pra gente sobre essa variedade que está imbatível, sem contar o preço O preço, olha, não tem igual, fala pra gente, Ricardo Boa tarde, gente, é um prazer recebê-los E a gente está aqui pra comemorar o aniversário de 34 anos da nossa loja E o intuito é fazer com que essa data não seja só uma data onde tenhamos preço, porém qualidade e diversidade nos produtos Então fizemos algo bem diversificado e colocando um preço que vocês merecem Cada um mais lindo do que o outro E o preço, nossa, ó, cabe no bolso, é o melhor de tudo Música Eu vi que tem um caminhão lá fora, um showroom Sim, com o intuito de trazer e agregar em termos de montar um próprio ambiente A gente, com marcas parceiras, trouxemos um showroom, né, onde tem já os espaços com os pisos Pro cliente entrar e já se imaginar no ambiente de casa Música São produtos de extrema qualidade Tem muita promoção aí que coloca produtos ruins Aqui o Ricardo não fez isso não São produtos bons e de qualidade, né, Ricardo? Bons não, são produtos ótimos Garantimos a qualidade e é o diferencial da nossa loja Que é uma loja que tem há 34 anos no mercado E que com o meu pai começou e hoje dando continuidade A gente mantém preço, qualidade e atendimento Aqui pode ter certeza que você vai ter todo um apoio Antes da venda, durante a venda e posterior à venda também É uma tradição, é uma tradição Tá esperando o quê? Vamos ver os preços Fis bom e barato você encontra na Volpo Construção Esse modelinho aqui pra casa toda A partir de R$ 20,98 Begezinho, 46 por 46 Temos muito mais Só aqui na Volpo Construção E aí pessoal, toda a linha da Quartzolite Em excelente promoção aqui na Volpo Construção Quer saber os preços? Vem aqui conferir Música E Ricardo, fala pra gente do atendimento Eu sei que o atendimento tem um diferencial aqui que é fantástico Com certeza Jonas, aqui a gente prioriza não só pelo atendimento Como preço, qualidade e o atendimento que é totalmente humanizado A gente fala dessa forma porque o cliente é muito especial pra gente E ele vindo ele vai receber total apoio desde a entrada, a saída e depois posteriormente Pra gente conferir como ficou a obra né E Ricardo, e a entrega é no prazo? Com certeza, até porque a gente tem um galpão dentro da cidade Então os produtos estão aqui esperando somente você comprar pra fazer a entrega e ir direto pra sua casa Olha minha gente, se você tá reformando ou pensando em reformar Não tem jeito, Volpo Construção Só aqui tem o Mega Feirão Vem aqui! Música